Música Primeiro semestre leitivo aqui no Colégio Politécnico sempre acaba com muita diversão. Todos os anos, professores e alunos se envolvem na organização de Magicana, que proporciona espaços de aprendizado, lazer e integração. Música A apresentação que eles fizeram hoje faz parte de uma programação de dois dias. Essas provas são feitas sempre, a ideia é no segundo semestre, nos últimos dias de aula, e aí são dados com 15 dias de antecedência as tarefas que eles fazerem. Dividido em dois dias, como eu falei, o primeiro dia é de apresentações artísticas, e o segundo dia é mais brincadeiras, uma parte lúdica. É, realmente é tradicional, desde que eu vim aqui para o colégio, já há mais de 10 anos, essa gincana tem sido feita, mas nos últimos anos ela alcançou um nível bem maior de envolvimento dos alunos. Eles são bastante criativos, têm superado nossas expectativas a cada ano, tem sido bastante divertido para nós, mas não só um momento de diversão para nós e para eles, porque eles saem de um período de provas, um período pesado, mas também é um momento deles fazerem uma integração, eles passam por momentos de estresse, eles resolvem os problemas, então a gente tem visto muitos resultados positivos das propostas da nossa gincana. Eu já sou do terceiro ano aqui do colégio, então nós já tivemos dois anos de gincana, e a preparação é bem intensa, a gente se dedica bastante, e o resultado dá para ver nas apresentações, porque é bem legal para a gente, é bem importante para a gente ter esse momento de confraternização das três turmas, e também é de diversão, sabe? E a gente se diverte muito fazendo isso, cada ano a gente escolhe um tema, cada ano a gente pode representar uma coisa que a gente gosta, e isso é muito legal, essa oportunidade que o colégio dá para a gente. Ano passado a minha turma estava com o tema de cinema mudo e a gente ganhou, e no primeiro ano, geralmente no primeiro ano a gente está começando e tal, é mais difícil para o primeiro ano, é tudo muito novo aqui no colégio, no primeiro ano a gente não foi muito bem, mas de qualquer forma sempre vale a pena, todos os anos, porque o legal é o evento, sabe? O legal é estar aqui, estar com essas roupas, tá? É uma experiência muito incrível, assim, para nós, sabe? Porque a gente nunca tinha vivido uma coisa parecida, é uma surpresa para todo mundo participar de um evento que seja tão familiar, assim, entre esse colégio, mas que abranja muitos temas e muitas... tem repercussão para a universidade, sabe? O tema da nossa turma são os heróis do dia a dia, tipo os heróis anônimos, e para fazer uma relação com personagens, a gente usou os heróis dos quadrinhos e dos filmes de super-heróis, heróis e vilões. Aí a gente colocou também que eles se unem para combater um mal maior, que seria os maus atos, as coisas erradas que acontecem. Que esse evento tem como principal objetivo a integração entre as turmas, explorar os outros talentos, além desse conhecimento todo, que é trabalhado todo ano nas disciplinas, mostrar também que eles podem ir muito além daquilo que o próprio Politécnico disponibiliza para eles. Ser jurado numa situação como essa não é nada fácil, né? Ainda mais vendo o empenho e a dedicação de cada um deles. Nos últimos dias deu para acompanhar a movimentação aqui na escola e foi perceptível todo o enganjamento de toda a turma, na preparação dos vídeos, da coreografia de dança, teve também apresentações musicais aqui, deu para ver que eles são multitarefas, são poli, literalmente. A preparação para o evento faz mais ou menos um mês que a gente está tentando apresentar, né? E no início foi bem encorrido, mas depois a gente está tentando relaxar. Assim, essa foi a primeira vez que eu participo, junto com toda a turma 11, o primeiro ano aí, né? E foi bem legal, teve erros assim e teve acertos também, né? A expectativa é só que melhore, né? Para o ano que vem, por exemplo, a gente já espera que a gente vai ser campeão. Então, esse ano a gente já queria, na verdade. Só que aí acabou dando uns imprevistos aí, a gente teve que mudar coisas da última hora, mas ano que vem vamos tentar ser campeão mesmo, para valer. Tem um que chegou para te provar Que comanda a rádio em cana, que vem para arrasar Ao estilo discoteca, dançando com diversão Dando adeus ao Politécnico, com muita satisfação Dando adeus ao PLANE